Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Coelho. Às três horas da tarde a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Às quatro e meia da tarde está marcada uma reunião com representantes de movimentos sociais urbanos. E às cinco e meia da tarde o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, vai se encontrar com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. E nesta terça-feira começa aqui em Brasília um seminário internacional chamado Políticas Sociais para o Desenvolvimento. Onze países já confirmaram as presenças aqui, entre eles Vietnã, Bolívia e México. Os representantes desses países vieram ao país conhecer políticas brasileiras como Bolsa Família e o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O encontro termina nesta quinta-feira. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.